Eu diria que a EA generativa, em termos empresariais, vai ser bastante importante, principalmente naquilo que é a competitividade para o futuro. Ou seja, as empresas que não adotarem inteligência artificial generativa para o futuro, terão mais dificuldade em antecipar aquilo que possam ser os desafios futuros e com isso perder alguma competitividade face a concuprentes que tenham no mesmo ramo. Sem dúvida, é um fator de competitividade porque nos permite tomar decisões mais rápidas e em sentir a formação mais consistente. Naquilo que é a gestão da relação com o cliente, nos vários pontos de entrada, permite-nos, neste caso, tornar os processos mais simples. É efetivamente a sua capacidade também de nos ajudar a crescer enquanto empresa. Acho que aquilo que pode ser esta toda a uniformização de dados, o facto de recebermos toda a informação e podemos analisar tudo ao mesmo tempo e com isto também ajudar aquilo que é o nosso suporte ao cliente pelo apoio que damos às nossas equipas internas a melhorar. Em termos de casos de uso, eu diria que pode-se haver quase de forma 360 aquilo que é a nossa organização e podemos utilizar em casos de uso de análise de dados para tomar decisões de, por exemplo, novos produtos, para a otimização, efetivamente, dos processos futuros e para antecipar aquilo que serão novas realidades ou até mesmo uma mudança de paradigma legal que nos obrigue a tomar uma decisão mais rápida. Legenda Adriana Zanotto